Oi senhor irmão, 17h51 da tarde, sábado, estou chegando em Cuiabá. Irmão que for aqui da cidade, por favor, entre em contato comigo aí, se tiver algum irmão. A gente fazer a obra junto aqui. Irmão Filder, marido meu caminhoneiro. Ele sempre me dá umas dicas de posto de gasolina pra mim ficar. Então ele me passou aqui um interesse aqui, eu vou procurar esse posto. Vem. Cinco loucas, as loucas tomando as suas lâmpadas. Não me levaram a frente. Fazer uma bagunça santa aqui nessa cidade aqui, em nome de Jesus.